Boa noite. Obrigado por você estar aqui acompanhando o canal do YouTube do professor Simvaldo. Hoje cedo saí, caminhando até a escola Joaquim da Silva Gomes, como sempre faço, passo pela rua Lopes de Moura. Rua Lopes de Moura é aquela rua que desce ali da igreja, o pessoal chama também de Morro da Igreja. Ela começa na estação ferroviária, ali na rua Alvaro Alberto, vai subindo até a praça Dom Romualdo, onde tem a igreja. Ontem eu fiz uma postagem sobre a paróquia e hoje descendo fiz uma postagem sobre a rua Lopes de Moura. Essa rua Lopes de Moura, ela presta homenagem a um médico, que era também um intelectual, tradutor. E ela recebeu a curiosidade que hoje eu estava falando sobre essa postagem, é que a rua, essa rua Lopes de Moura, de Santa Cruz, é a rua que tem o maior número de designações, recebeu o maior número. Primeiro ela começa, é uma das ruas antigas, assim como a rua do Comércio também, que eu fiz uma postagem no domingo. Ela começa a partir da rua do Comércio mesmo, que é aquela rua atual Senador Camará. Agora tem um viaduto, naquela época não tinha esse viaduto. E ela tem início exatamente no período dos jesuítas. Na época ainda não era uma rua, era um caminho, chamava-se caminho da Atalaia dos Padres. Atalaia dos Padres, Atalaia era um mirante, era um local de observação, ponto mais alto de Santa Cruz, de onde os jesuítas observavam todos os escravos trabalhando com uma luneta. Depois ela chamou também caminho do Morro Imperial, o caminho do mirante. Foram os caminhos que também, rua da Olaria Nova, rua da Matriz, rua da Alegria, enfim, dez denominações diferentes. O Benito Freitas, naquele terceiro volume da sua história de Santa Cruz, que pega a parte do Império, fala sobre essa rua e todas as outras ruas também. A minha apresentação de hoje está no YouTube, sobre a rua López de Moura, quem tiver curiosidade dá uma passadinha lá. E agora, para encerrar as atividades de hoje, eu vou falar sobre Thomas Ender, um pintor vienense em Santa Cruz. Eu já escrevi alguns artigos sobre Thomas Ender, que foram publicados no jornal do NOP, do Núcleo de Orientação de Pesquisa Histórica, e também numa revista que foi publicada na época da fundação da Faculdade Machado de Assis, a revista Fama Universitária. Então, me pediram, eu fiz um artigo sobre o Thomas Ender. E exatamente o artigo, o título do artigo foi esse, Um Pintor Vienense nas Terras de Santa Cruz. Esse pintor é o Thomas Ender. Tem aqui dois retratos dele, um retrato de autoria do colega austríaco, Johann D'Hausen, de 1834, e outro que faz parte da galeria Friedrich von Abelig, domínio público. Essas demais ilustrações, elas todas se referem a Santa Cruz. Essa aqui de cima é aquela muito conhecida nossa, do Thomas Ender, que ele foi o único pintor que esteve nesse período do século XIX, que registra as obras. Aqui tem os andames. Essa daqui já é com as obras concluídas. E aparece naquele livro das cartas de Dona Leopoldina, um livro muito bonito, Cartas de uma Imperatriz. Então, é uma aquarela colorida. Aqui é uma outra que aparece também, tanto no livro do Gilberto Ferreira, o Brasil de Thomas Ender, como também em uma publicação que saiu sobre a Rota da China. O Brasil é a Rota da China, que é um livro também muitíssimo bonito. Então, essas duas aqui aparecem no livro O Brasil é uma Rota da China. Ele nasceu no dia 3 de novembro de 1793 e morreu em Viena, nasceu e morreu em Viena, 28 de setembro de 1875. Pintor, aquarelista, gravador, desenhista, especialista em retratar paisagem, é artista a serviço do Império Austríaco. Ele vai trabalhar de 1804 até 1867, em nome da qual realiza várias viagens e produz centenas de obras de arte. É muito interessante, porque quando nós falamos dos pintores, geralmente aparece, em primeiro lugar, o Debré, porque o Debré já chegou aqui no Brasil já bastante conhecido, porque ele já tinha estudado artes na Europa, ele já era bem mais idoso do que o Thomas Ender, e ele já vem com uma bagagem artística, tinha sido aluno de professores famosos, Jacques-Louis Davi, enfim. O Debré veio aqui, inclusive, com a missão de participar da... Ele veio participando da missão artística francesa com o objetivo, com a missão de fundar uma academia de belas artes. E já o Thomas Ender, mesmo tendo uma produção tão taliosa, tão preciosa, de tanta qualidade como o Debré, claro que cada um tem as suas especificidades, mas o Thomas Ender também fez mais de 800 ilustrações, entre aquarelas, olhos sobre telas, gravuras, muitas gravuras. Só que as obras do Thomas Ender não haviam ainda sido divulgadas. Só na década de 50 é que elas passam a ser apresentadas ao público de uma maneira geral. Embora, eu cito aqui mais adiante, eu tenho encontrado informações sobre o Thomas Ender já num catálogo de exposições da Biblioteca Nacional, a grande exposição das obras do Brasil, em 1881. No catálogo, já faz uma referência a Thomas Ender. Então, ele era irmão do Johan Ender, que nasceu em 1793 e morreu em 1854. Claro, era gêmeo, nasceu no mesmo ano, né? E morreu bem antes do irmão. Do Thomas, né? Matriculou-se na Academia de Belas Artes em Viena, em 1806. Enquanto o Johan demonstra interesse pela pintura histórica, o Thomas, aos 13 anos, vai pela pintura de paisagem. Em 1810, candidata-se ao prêmio Gundel de Academia e vence na categoria desenho de paisagem. Então, o Johan Ender, ele seguiu mais ou menos, seria mais ou menos o que foi o Debré, um pintor voltado para a questão da pintura histórica. E o Thomas Ender já foi mais para a paisagem, embora o Thomas Ender tenha muitas paisagens também, muitos trabalhos que têm o valor histórico. Por volta de 1812, o Ender, então, começa a desenvolver um estilo próprio na aquarela. Usa grande variação de nuances de cores, desenha com mais detalhes a área central do seu objeto e sugere um primeiro plano de pinceladas largas. Mais do que qualquer outro viajante do período, domina a pintura de paisagem. Em suas obras, notam-se observação cuidadosa da vegetação, o cuidado acerca das perspectivas e planos e a fixação do espaço urbano sob diferentes pontos de observação. Uma outra diferença que tem também em relação, comparando o Thomas Ender com o Debré, é que o Debré, todos os trabalhos dele, ele fazia uma anotação. Eu estarei falando do Debré proximamente, e, por exemplo, quando ele vem a Santa Cruz, ele faz uma descrição detalhada, e o Thomas Ender já não faz isso. O Thomas Ender já, como é mais um artista paisagista, ele não tem essas anotações. O Debré, ele já seria mais um documentarista, ele já é quase como se fosse um jornalista, porque ele vai retratando tudo o que acontece praticamente no Rio de Janeiro, em atividades ligadas às festas religiosas, às festas populares. Ele também, estou falando do Debré agora, não do Thomas Ender, ele também vai trabalhar produzindo objetos para a família imperial, como medalhas, moedas, enfim, é bem um pouco diferente. Aqui no caso do Thomas Ender, a premiação e viagem. Em 1815, recebe da academia uma bolsa de estudo, que lhe possibilita realizar longas viagens. Percorre a região da Montanhosa de Salzburgo, na Áustria, e pinta diversas aquarelas. Ganha, entre outros, o grande prêmio de pintura em 1817. Foi exatamente o ano que ele veio para o Brasil, na categoria paisagem. O quadro premiado é adquirido pelo príncipe Clemens von Benternich, 1773-1859, que se torna seu principal patrocinador. Aqui tem uma das aquarelas dele, exatamente de Salzburgo na Áustria. E a Salzburgo é uma região lindíssima, lindíssima, lindíssima. E o Thomas Ender, como era austríaco, claro, ele não ia deixar de pintar Salzburgo, né? no Brasil. Tem um óleo, um retrato aqui, um detalhe, né? Aqui não é o óleo sobre tela completo, do Debré, que registra o casamento da arquiduquesa Maria Leopoldina. Por quê? Com Dom Pedro. Dom Pedro ainda era príncipe regente, era príncipe ainda, né? Dom João ainda estava aqui. E a dona Leopoldina não era ainda a imperatriz, era a arquiduquesa. Ela vem depois que ela, que Dom Pedro proclama a independência, e Dom João volta para Portugal, e que ela vai se tornar a primeira imperatriz. E é do Debré, isso aqui é um detalhe, né? Em 1817, por indicação do príncipe Metternich, viaja ao Brasil como integrante de uma expedição de história natural que acompanha a comitiva austríaca. Lembrando que a dona Leopoldina era uma mulher muito estudiosa, tanto que pelas cartas que ela tem, e a participação, inclusive, no processo da independência, mas aquela pessoa muitíssimo, muitíssimo, bem informada, mantinha-se bem informada sobre tudo o que acontecia na Europa, mesmo na época que estava no Brasil. Gostava muito de botânica, de zoologia, fazia pesquisas, enfim. Então, essa missão artística, que alguns historiadores chamam de missão austro-bávara, que é uma missão formada por austríacos, né? E também por bávaros, diversos intelectuais médicos, pesquisadores, cientistas. Essa missão veio por ocasião do casamento da dona Maria Leopoldina, acompanhando, inclusive, o secto da arque-doqueza, né? A expedição é liderada pelos pesquisadores em ciências naturais bávaros, Johan Matisse von Spix e Carl Friedrichs Philipp von Martins, entre outros. O objetivo é reunir informações sobre o Brasil e constituir o Museu Brasileiro em Viena. Uma outra questão também. A dona Leopoldina, depois que ela vai se estabelecer aqui no Rio de Janeiro, e inclusive em Santa Cruz, ela vai contribuir muito para que diversos espécimes botânicos e também de zoologia sejam enviados para o Museu de Viena. Esse museu que vai ser constituído em Viena. E muitas dessas peças ainda estão lá em Viena, na Áustria. No Rio de Janeiro, durante sua permanência no Brasil, fez mais de 700 desenhos e aquarelas. provavelmente ele tem feito mais de 800, porque no tempo do governo do prefeito Conde, foi publicado um livro, aliás, três volumes, uma edição primorosíssima, edição de luxo, bonita demais, com a capa de seda, reunido praticamente todas as publicações, tudo que o Enner tinha sido produzido aqui. A bordo de um navio, realiza um panorama circular da Baía de Guanabara e uma série de vistas em separado. No Rio de Janeiro, registra igrejas, edifícios, edifícios públicos, praças e seus arredores. Retrata a sociedade brasileira da época e a escravidão que enfoca de modo crítico com especial interesse pelas diversas nacionalidades dos escravos. no tocante aos povos escravizados, o Thomas Ender, no caso dos pintores que já passaram por Santa Cruz, foi aquele que fez o registro de forma mais, digamos, mais realista, porque ele tem algumas gravuras conhecidas, pelo menos duas, mostrando as mulheres escravizadas, trabalhando, buscando água, se abastecendo de água potável em uma mina que ficava nas proximidades do antigo Palácio Real de Santa Cruz. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma aquarela de autoria dele, do Thomas Ender, mostrando uma vista panorâmica da Baía de Guanabara. Uma parte está no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. aqui está uma reprodução da capa da publicação que foi publicada no governo do prefeito Conde. Ele apoiou, eu estou falando muito dele aqui porque eu sei que nas obras consta lá que ele deu apoio, porque foram enviados pesquisadores, acredito, inclusive, que pagos pela prefeitura, não tenho muita certeza, e trouxeram cópias, reproduções que deram origem a esses três volumes aqui. Olha, são três volumes belíssimos, belíssimos, belíssimos. Quando saiu, eu adquiri um exemplar, porque é uma caixa, uma caixa grande, é uma coisa luxuosa, hoje eu não tenho mais. Lamentavelmente. Mas, agora fazendo essa pesquisa para essa postagem, tive a grata surpresa de que foi publicado no ano passado uma daquelas coleções do Thomas Ender e o Brasil. É um catálogo résoné, quer dizer, toda a obra do Thomas Ender deve estar nessa publicação de dois, de dois mil e vinte e dois. Eu ainda não comprei, já vi que ele tem lá no Amazon, custa em torno de cento e oitenta, cento e noventa reais, mas vale a pena. Para quem gosta, como eu, de obras luxuosas, essas obras raras, porque essas obras, elas saem uma edição limitada, elas não saem uma grande quantidade. Depois que termina a edição, é muito difícil, aí começa a vender pelos sebos aí afora com preço bem caro. Então, esse olhar crítico sobre a escravidão vai aparecer muito aqui em Santa Cruz. e da Academia de Viena, aqui tem uma foto do portal de entrada da Academia de Viena. Em 1818, adoece gravemente e retorna à Áustria. Ele estava no Rio, aqui no Brasil, e retorna à Áustria, levando os desenhos e aquarelas que, em grande parte, são armazenados no gabinete de gravura da Academia de Belas Artes de Viena. Então, esse acervo todo está na Academia de Belas Artes. E foram esses pesquisadores, na época do governo do prefeito Luiz Paulo Conde, que estiveram lá e fizeram as reproduções e saiu aquele livro. O artista não organiza nenhuma publicação com esse material, muito diferente do Debreu, porque o Debreu sai do Brasil quando Dom Pedro abdica, o Debreu retorna à França, mas já com tudo praticamente organizado. Tanto que, em 1834, já sai a primeira edição, não sei se é o primeiro volume, porque foram três volumes, da viagem pitoresca ao Brasil, do Debreu, porque ele organizou tudo, já o Tomazen ainda não. No entanto, algumas de suas criações aparecem em livros de cientistas naturalistas da época, porque ele não veio acompanhando diretamente, trabalhando para esses cientistas, mas, como eram patrícios, todos eram austríacos ou bávaros, eles acabaram fazendo parceria e muitos trabalhos do Thomas Ender acabaram sendo publicados por eles. Um ano após, quer dizer, ele retorna à Áustria, já em 1818, acompanha o imperador Francisco I, de 1768 a 1835, em uma viagem à Itália, recebe em seguida uma bolsa de estudos em Roma. Em 1824, é nomeado membro da Academia de Belas Artes de Viena e permanece no cargo até 1850. A partir de 1829, paralelamente às atribuições da Academia, torna-se pintor oficial de Câmara e Serviço do arquiduque Johan, 1782-1859. Nessa atribuição, pinta a paisagem dos Alpes austríacos e das viagens do arquiduque. Deve ser muito bonito esses Alpes austríacos, né? E Santa Cruz? Eu escrevi um artigo que foi publicado aqui, o título desse artigo é Thomas Ender Santa Cruz em Aquarela. Ele foi publicado no Jornal do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica numa edição, já não é aquela edição inicial que nós começamos em 1984. Já foi uma outra edição de jornal que sai em maio de julho de 1990. Nós passamos a dar uma nova numeração em número 2 de 1990. E aqui tem um texto que eu tirei do jornal para... que foi publicado, né? Com esse título de Thomas Ender Santa Cruz em Aquarela. Encontramos referências ao nome de Thomas Ender no extraordinário e monumental catálogo da exposição de História do Brasil inaugurada na Biblioteca Nacional do dia 2 de dezembro de 1881. Esse catálogo foi publicado em dois volumes de 1881. Depois, a Universidade Nacional de Brasília, a UNB, já na década de 90, acho que foi na 80 mesmo, 1980, década de 80, publicou em facsímile esses catálogos. O primeiro volume é um catálogo uma maçaroca de páginas, mas é um trabalho fantástico. Já tive esses exemplares, hoje não tenho mais, mas eu andei pesquisando, me parece que isso já tem na internet. Quem tem interesse por esse tipo de pesquisa, dá uma olhadinha lá, porque parece que já está digitalizado. E nesse catálogo eu encontrei referências, exatamente, eu estou mais vendo. veja que é um catálogo de 1881, então não quer dizer que foi só a partir de 1950 que ele era conhecido. Figura o pintor austríaco como autor de algumas ilustrações do Atlas Reis em Brasília, organizado pelo zoologo Joachim Batiste Spix e pelo botânico Karl Friedrich Phillips von Martius. Então, não foram trabalhos, digamos assim, só do Thomas N., foram eles que se tornaram bem na época, bem mais conhecidos, famosos do que o Ender, hoje não, hoje o Ender ultrapassou. É o Spix e o Martius, e foram acompanhando o Thomas N., aparece essa citação referente a esses dois, que aparece na exposição científica que acompanhou o secto da princesa Dona Leopoldina, que era arque-eduquesa, como eu falei, ele vem aqui acompanhando. Muito interessada nos estudos de história natural, que se tornou a primeira imperatriz do Brasil, casando-se com o então príncipe e depois imperador Dom Pedro I. Dona Leopoldina, quando ela vem a Santa Cruz, ela cita muito isso, muito essa questão dos estudos que ela fazia, do interesse que tinha, inclusive mandando cartas para o pai, dizendo que estava enviando, inclusive animais, pacacos, ela pedia para que fosse caçada e depois eles mandavam por navio para a Áustria. Durante a passagem da expedição científica por Santa Cruz, o antigo convento dos padres jesuítas passava por grandes reformas para receber mais confortavelmente o rei Dom João VI e os príncipes recém-casados, no caso Dom Pedro I, que depois seria Dom Pedro I e Dona Leopoldina, sendo Thomas Henn e provavelmente o único artista da época a pintar o futuro Palácio Real Imperial de Santa Cruz com seus andames laterais característicos das obras. Esta aquarela, este desenho que aparece aqui, é bastante divulgado por mim em várias postagens, porque ele serve como exemplo para várias citações, é o único que eu encontrei que mostra os andames. Como eu já expliquei, o convento dos jesuítas, esta aqui era o convento, deixa eu pegar aqui, a setinha, a setinha não quer aparecer aqui, mas aqui a parte central, aqui vocês vejam a Torre Cineira, com esse formato aqui de meia laranja que o Lúcio Costa, o arquiteto Lúcio Costa, quando vai fazer um estudo sobre arquitetura jesuítica, eles se referem muito a isso, porque quem conhece, quem se interessa pelas obras de arquitetura jesuítica, principalmente as igrejas, vão observar que várias torres cineiras têm essa meia laranja aqui, inclusive a de São Francisco Xavier de Itaguaí. E essa aparência aqui, ela também vai ter uma semelhança com algumas outras igrejas, mesmo em São Paulo e fora do Rio de Janeiro. Então, aqui era a capela e a residência dos jesuítas nessa parte. Quando chega a família real, que o antigo convento vai se tornar em Palácio Real, eles vão construir uma outra parte aqui. Por isso que tem um isandame, isso é muito importante. Aqui nós temos um facsímile da folha de rosto do livro Thomas Ender, pintor austríaco na corte Dom João VI no Rio de Janeiro, contendo textos e citações alusivas à passagem de Ender por Santa Cruz. É um livro muito interessante do J.F. de Almeida Prado, que fala exatamente sobre Thomas Ender em Santa Cruz no Brasil, de maneira geral, claro, que vai citar Santa Cruz também. Aqui ainda continuando o texto, meu texto, que eu tirei do jornal. Foi ainda Thomas Ender o único a desenhar alguns orientais, no caso chineses, que restavam na real fazenda. Recoração muito oportuna, pois em 1820, segundo o viajante francês Saint-Tlaire, já tinham quase desaparecido, conformados os poucos que restavam em plantar jasmin ou hortelã-pimenta em torno de suas pequenas e asseadas cabanas, nos tratos de terra que eles tinham confiado para cultivar. Então, o Saint-Tlaire fala que já não existiam mais. A Maria Gran, que vem em 1823, eu fiz uma postagem da Maria Gran no domingo, quem tiver curiosidade dá uma passada lá no meu canal que vai encontrar. A Maria Gran, que passou por Santa Cruz em agosto de 1823, também fala que a produção de chá em Santa Cruz, embora ela elogie a qualidade, ela diz que a quantidade era muito pouca. e tem vários estudiosos que dizem que os chineses não ficaram muito tempo em Santa Cruz, embora eu tenha encontrado informações sobre o chá citadas pelo imperador Dom Pedro II em 1860, quando ele faz aquele passeio a Santa Cruz e ele descreve, eu farei uma postagem sobre isso, que é muito interessante, ele descreve esse passeio detalhe por detalhe e ele fala que encontrou o chá ainda lá no armazém da fazenda, ele manda fazer o chá e disse que o chá era de boa qualidade, isso em 1860. E também, pesquisando há muito tempo atrás nos livros da antiga fazenda imperial, os livros da superintendência, eu encontrei uma pequena referência já no finalzinho do século XIX, se não me engano, acho que em 1893, falando sobre o chá. e até hoje nós temos aqui um lugar chamado Morro do Chá, uma travessa do chá, eu acredito que essa produção do chá não tenha acabado assim totalmente, embora não tenha sido aquela produção para fins comerciais, mas havia ainda plantação muda de chá por aqui. Chineses das plantações reais de chá de Santa Cruz, aí tem a denominação alemã, aquarela, uma aquarela de 19,7 centímetros ou 28,817. Está na Academia de Arte de Viena, a denominação é aqui em alemão. Essa reprodução, ela aparece no livro O Brasil na Rota da Índia, 1500, 1808. Aqui está errado, aqui eu mesmo errei na hora que digitei. É O Brasil na Rota da China. Então depois eu vou ter que corrigir isso aqui. É um livro organizado por Júlio Bandeira. Esse Júlio Bandeira é que faz essas publicações lindíssimas. Mas aqui, me perdoem, mas o título do livro é O Brasil na Rota da China. E é um livro muitíssimo lindo, muito bonito. É uma dessas publicações também com muitas obras de arte. E aqui essa aquarela aparece em duas páginas. páginas 152 e páginas 153. Por isso que vocês observam aqui que a parte da direita está um pouquinho mais clara do que da esquerda. Porque isso aqui foi tirar uma foto do celular e na hora que foi reproduzir saiu errada. Mas a imagem do livro é primorosa, muito bonita mesmo. Aparece aqui no livro O Brasil na Rota da China 1500 e 1808 e conta a história toda da relação do Brasil com a China, muito legal mesmo. Brevemente farei uma postagem sobre a presença dos chineses em Santa Cruz e estarei falando mais detalhadamente desse livro. Esse aqui também esta gravura também é do mesmo livro colorida essa gravura e a anterior elas aparecem também no livro do Gilberto Ferreira que é O Brasil de Thomas Ender aqui como foi uma cópia da cópia eu errei de novo aqui O Brasil na Rota da China não na Rota da Índia não então também é um chinês que tinha aqui segundo Benedito Freitas e outros outras pessoas também outros viajantes tem um viajante que cita isso eu acho que é Emmanuel Pou que diz que tinha um chinês diferente dos demais que parecia que era o líder e era um pouco sisudo um pouco sério e aqui vocês observam que tem um chinês fazendo a leitura né então deve ser uma liderança lá e o livro que eu citei do J.F. de Almeida Prado o titulado o Brasil no Reinaldo o Thomas Ender e o Brasil no Reinaldo de Dom João ele é assinado aqui valeu-se Ender da demora no sítio no caso Fazenda Real de Santa Cruz para anotar aspectos da residência que deveria ser mal comparando ao Choibrain dos Braganças no Rio de Janeiro então eu fiz questão de colocar aqui o palácio de Choibrain conhecido também como palácio de Versalhes de Viena e é um dos principais monumentos históricos e culturais da Áustria ele está localizado em Hatzing 13º distrito de Viena esse foi da Wikipédia mas vamos lá olhem bem em cima olhem bem embaixo o J.F. de Almeida Prado diz que mal comparando outros também falam assim exageradamente mas vejam quem fala quem faz uma comparação nada mais nada menos que a dona Leopoldina ela faz uma comparação mandando uma carta para o papai Santa Cruz 1º de Março de 1818 amado papai como me deixa feliz a partida do navio norte-americano por poder lhe mandar notícias minhas espero receber logo as suas infelizmente o último paquete não me trouxe uma carta sequer mesmo quando se é feliz no casamento vou repetir mesmo quando se é feliz no casamento os pais e irmãos continuam sendo os mais amados bom vamos falar aqui fazer umas observações primeiro a diferença daquela época para hoje mandava as cartas e ficava aguardando semanas e semanas meses até que recebesse a resposta hoje você põe uma mensagem no whatsapp daqui a pouco recebe quiser receber fotos quiser receber mensagem por áudio vídeo olha a diferença e ficava naquela ansiedade aquela está dizendo assim que ela mandou as cartas e ela não recebeu do pai essa é a segunda observação e a segunda observação a primeira foi aquela a segunda é sobre mesmo quando se é feliz no casamento porque aqui primeiro de março ela estava ainda na lua de mel as cartas que ela vai escrever no finalzinho desse livro são cartas melancólicas tristes tristes mesmo de fazer doer o coração porque aí já é um período em que ela está sofrendo muito por causa do maltrato inclusive físico do imperador por causa da presença da marquisa de santos no próprio palácio ela vai procurar se conciliar com a com a dona Maria que vai ser amiga dela mas aqui ela diz mesmo quando se é feliz no casamento os pais e irmãos continuam sendo os mais amados já estou há oito dias em santa cruz que se assemelha muito a minha amada pátria olha só está dizendo aqui está fazendo exatamente uma comparação de santa cruz com a áustria com o local onde ela morava magníficas montanhas florestas planícies circundam o nosso pequeno mas lindo palácio interessante porque tem alguns historiadores mal humorados ou mal informados que não fizeram pesquisa que falam que o palácio era horrível que era assim que era assado claro que aqui ela estava apaixonada mas ela diz nosso pequeno mas lindo palácio diariamente saio às oito horas da manhã a cavalo com meu esposo para caçar então eu já falei sobre essa questão da caça era muito comum que eles caçassem e ela saia de manhã inclusive tem uma das outras cartas que ela fala a espingada ela já estava grávida e fala que a espingada era muito grande pesada a tarde passeio a pé assim o dia passa de forma agradável e me sinto otimamente bem com esse exercício vejo plantas e árvores lindíssimas cobertas de flores ainda desconhecidas na Europa infelizmente não consegui nenhuma para o senhor amado papai quer dizer porque depois ela vai recolher e vai mandar peço que beija as mãos da querida mamãe por mim querido papai e permaneça sempre com o mais profundo respeito e amor filial aí é querido papai de novo sua filha muito obediente e leopoldina a mãe dela que ela está sem filha aqui na verdade não é a mãe natural é uma madrasta tanto que não tem cartas tem uma ou outra carta mas ela trata com mais afeto para a sua irmã Luisa e para o papai então é o período ainda da paixão da lua de mel esta essa comparação vocês podem fazer e vocês tirem a conclusão claro tem uma certa semelhança sim não tem tanta diferença assim não e outra coisa não é apenas a dona leopoldina que vai falar que santa cruz é um dos lugares belos a Maria Gran fala muito sobre isso o nosso historiador Manuel Martins do Conto Reis até já falei sobre isso ele no primeiro parágrafo das memórias ele fala que é um dos lugares mais bonitos que ele já conheceu e tem outros também então era realmente devia ser muito bonito aqui em santa cruz aqui tem e até hoje também muito bonito vista da fazenda real antiga propriedade dos jesuítas tornou-se local de verandinho da família real portuguesa hoje santa cruz é um dos bairros da zona oeste do rio janeiro Thomas Ender lápis aquarelado 1817 detalhe este este lápis aquarelado aparece no livro é ilustrando uma das das páginas do livro cartas de uma imperatriz que exatamente são as cartas de dona leopoldina aos pais a irmã e outras pessoas aqui está uma reprodução do jornal do NOPE que eu me referi anteriormente NOPE 02 90 de maio a julho de 1990 e aqui em cima uma chamadinha para o artigo que eu escrevi Thomas Ender Santa Cruz em Aquarela foi uma edição que nós prestamos homenagem ao padre Luciano Dalzopo que está aqui que tinha se falecido naqueles dias e aqui eu já faço um editorial falando sobre o valor da história local bom os trabalhos de Thomas Ender que até a década de 1950 eram praticamente desconhecidos no Brasil passaram a ser efetivamente divulgados a partir dos estudos empreendidos pelo historiador e iconógrafo Gilberto Ferreis do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que obteve autorização da Biblioteca da Academia de Viena para a reprodução da grande maioria dos esboços desenhos e aquarelas e cetros na obra O Brasil de Thomas Ender é um livro muito precioso ontem numa postagem eu falei também sobre o Gilberto Ferreis porque Gilberto Ferreis naquela postagem que eu falo sobre Maria Grã porque o Gilberto Ferreis fez a doação ao NOPE de duas reproduções de fotografias de desenho da Maria Grã a única diferença do Brasil de Thomas Ender para aquela obra que foi publicada no governo do na época do governo do Luiz Paulo Conde que era prefeito é que no Brasil de Thomas Ender que é uma obra de mil novecentos setenta e seis está aqui ó prefaciada por Francisco de Assis Barbosa que era um dos estudiosos também de ilustrações de gravuras né nesta época não tinha tanta essa em Brasil de Thomas Ender não tem tantas ilustrações coloridas tanto que essas de Santa Cruz elas não são coloridas não tem nenhuma colorida aquela que eu mostrei para vocês ela já aparece no livro cartas de uma imperatriz tudo porque vocês sabem a questão das inovações tecnológicas hoje nós temos isso com facilidade até em casa uma impressora colorida antigamente esse processo era muito difícil muito caro então foi publicado pela fundação João Moreira Salles e no Brasil essa fundação é que dispõe dos direitos autorais que bem poderia promover uma nova edição de tão importante trabalho felizmente acabei de falar para vocês que eu vi no Amazon uma publicação que eu acredito que vai preencher esse meu pedido que eu fiz em 1990 olha só saiu 2020 uma publicação muito bonita não conheço ainda mas eu já estou falando porque eu acredito que seja pelas informações que eu tenho de livros anteriores aqui então tem o jornal todo o texto todo alguns trechos eu tirei do jornal que foi o artigo que eu escrevi para o jornal do Nop e como sempre colocando aquela aquela ilustração dos chineses e uma das ilustrações do Thomas Ender que pega o Palácio Real um pouco afastado provavelmente esse desenho foi feito da Avenida João XXIII pela posição aqui aqui tem uma da mina d'água e aqui um detalhe que aparece lá na frente que é exatamente o cruzeiro aspecto externo da casa de mina d'água de Santa Cruz que aparece no livro Brasil de Thomas Ender organizado pelo historiador Gilberto Ferreira Fundação João Moreira Salles 1976 Rio de Janeiro página 230 observem que a mina d'água tinha uma cobertura mas a cobertura está já está o telhado tudo quebrado e aqui as mulheres escravizadas que a minha grande admiração pelo Thomas Ender é exatamente por isso por esse olhar esse olhar especial que ele tem pelas mulheres e pelas escravizadas que o Debreu por exemplo ele faz sim ele tem trabalho sim dos escravizados mas não assim no detalhe mostrando o trabalho feito e essa mina era uma uma fonte d'água que é referida pelo historiador Benedito Freitas que ficava mais ou menos ali onde hoje tem o viaduto era aquele morrinho eles tinham que subir não era muito perto do atual quartel tinha que andar um pouco para ir lá buscar água eles desciam aqui observem algumas estão esperando descia para pegar água era tipo de um poço aqui aqui já é uma vista interna também do Thomas Eder eu vejo isso não sou analista de obras de arte mas eu vejo isso assim com um pouco de sentido cubista pelos desenhos aqui pela roupa e é interessante pelas indumentárias aqui das escravizadas que tem um relato de que essas mulheres elas se vestiam com tipo de um manto azul depois eu vou procurar saber sobre isso aqui observem que estão aqui carregando uma moringa aqui para transportar água é o mesmo trabalho que aparece no Fundação João Moreira Santos me desculpe aí a paradinha outro detalhe Thomas Eder foi o único pintor europeu do século XIX que teve a preocupação de fazer o registro das mulheres escravizadas trabalhando na fazenda real de Santa Cruz eram mulheres que se encarregavam de fazer o abastecimento de água potável na independência do então Palácio Real então aqui é um detalhe dessas mulheres e aparece também é um detalhe aparece no mesmo livro do Brasil de Thomas Eder e do Gilberto Ferreira mais um outro pedaço aqui para que vocês observem como é que funcionava a história algumas ficavam esperando até que a outra abastecesse depois ela saía as minas d'água mencionadas nas legendas eram as fontes onde essas mulheres iam diariamente munidas de moringa baldes provavelmente para abastecer a dependência do Palácio é tossezinha chata mesma coisa o aspecto interno me perdoem por estar sendo repetitivo nessas ilustrações mas até para dar uma visibilidade ao trabalho das mulheres porque vejam que eram todas mulheres que iam pegar água era o trabalho que elas faziam e água é fonte de vida é alimentação é sinal de saúde e como eu já falei aqui das riúdas aquelas mulheres escravizadas que trabalhavam fazendo as valas eu também faço questão aqui de chamar e mostrar essa gravura por isso que eu fiz questão de ampliar e repetir reproduzir várias vezes aqui a mesma reprodução daquela que aparece no livro carta de uma imperatriz colorida diferente das reproduções que foram publicadas no livro do Gilberto Ferrez já expliquei porque na época a reprodução colorida era muito mais cara mas vocês observem que nós temos as senzalas de um lado e de outro desse lado aqui eles chamavam de pacotiba e desse lado aqui chamavam de limoeiro aquela praça que tem no quartel até hoje e do lado de cá onde tem a codelaria imperial que era onde tinha o Áreas de Dom Pedro lá no fundo as serras de Itaguaí um trabalho de 1817 esse artigo também de minha autoria foi publicado na revista fama universitária eu escrevo assim eis aí um título no caso o pintor vienense nas terras de Santa Cruz eis aí um título para ser pensado futuramente como tema de samba enredo da Acadêmicos de Santa Cruz olha aí pessoal quem é da Acadêmicos Paulo Faleiro quem tiver relação com o Acadêmico aí vai minha sugestão aí ó um tema para ser o samba quem é da Acadêmico de Santa Cruz pode passar essa sugestão um pintor vienense nas terras de Santa Cruz uma história que pode começar com a chegada de Dona Leopoldina ao Rio de Janeiro e a vinda das duas missões naturalistas que percorreram boa parte do território brasileiro lembrando inclusive que uma escola de samba não foi a Acadêmico de Santa Cruz já fez um samba enredo homenageando o Langsdorf e foi um dos samba enredos mais bonitos que eu já vi o Langsdorf foi um outro viajante que também passou por Santa Cruz eu também falarei sobre ele provavelmente em uma das postagens e foi um samba enredo então essas expedições eram que hoje poderíamos definir como multidisciplinares pois delas faziam parte botânicos zoologos geólogos e pintores como o paisagista de Venece e Thomas Ender então no caso da missão artística francesa do Debré que veio em 1816 para criar principalmente com o objetivo de criar uma academia real de belas artes depois quando veio o império seria uma academia imperial ela também veio quando eu falar do Debré estarei falando um pouquinho dessa academia ela também veio com vários especialistas eram arquitetos eram arquitetos como o Pradié eram pintores de história como o Debré pintores de paisagem como os irmãos Toné eram especialistas em metais em moedas enfim é uma quantidade de especialistas diversos por isso que nós estamos falando aqui de uma expedição multidisciplinar então a missão austro-bávara que veio Thomas Ender mesma coisa ela não aparece tanto pelo historiador como esse nome já a missão artística francesa aparece inclusive tem muitos livros interessantíssimos sobre missão artística francesa a questão aqui que eu cito no artigo é sobre o fascínio que nós temos pela capital pela Áustria por Viena por isso que estou sugerindo aqui a questão do tema que daria um tema muito bonito quem sabe se o consulado ou a embaixada da Áustria no patrocine não ajude ou então alguma empresa austríaca aqui no Rio de Janeiro fica aí a sugestão para acadêmicos então aqui tem um texto sempre sentira desejo de viajar nessas condições escreve o pintor acrescenta ter começado a viagem graças à proteção do chanceler no caso o príncipe Metternich em 1817 então neste artigo um pintor vienense em Santa Cruz eu faço a referência exatamente aos desenhos de escravas retirando e transportando água ela não é esse desenho não aparece aqui então escravas retirando e transportando água da fonte que abastecia o Palácio Real de Santa Cruz que são documentos de grande importância para a história local pois a fonte da Carioca segundo o historiador Benedito Freitas foi o mais antigo manancial que abastecia a fazenda essa questão da fonte do abastecimento é muito interessante é um trabalho que deveria ser mais aprofundado porque tem alguns viajantes inclusive o próprio acho que é o Langsdorf Langsdorf que na sua descrição reclama que durante a viagem encontrou muita dificuldade para saciar a sede eu não tenho muita certeza se foi o Langsdorf ou foi o Johan Paul Emmanuel Paul um dos dois ou foram os dois que fazem referência a essa falta d'água e nós sabemos que aqui em Santa Cruz tem muitos canais muitos rios desde o tempo dos jesuítas então não tem muito sentido isso e tem essas fontes onde eles iam abastecer a água só não tinha claro água encanada ainda não havia isso além de ter desenhado a fachada do Palácio Real o pintor vierense aproveitou sua permanência na fazenda para pintar o antigo convento de outros ângulos que é o caso aqui vocês podem observar que tem aquela fachada que aparece com os andames e de outros ângulos mostrando o interesse dele por Santa Cruz Palácio Real de Santa Cruz em 1818 reprodução do livro Brasil de Thomas Ender organizado pelo historiador Gilberto Ferrez fundação João Moreira Salles 1976 é o mesmo desenho aquele colorido que aparece no livro das cartas da Imperatriz só que lá aparece colorido e aqui aparece preto e branco então aqui tem o desenho exatamente da da fachada como eu já me referi anteriormente na época da construção e um retrato do Thomas Ender então aqui encerro esta apresentação Thomas Ender um pintor vienense em Santa Cruz se você gostou não deixe de fazer um comentário e de compartilhar com seus amigos até uma próxima postagem aqui ao canal do youtube do professor Simvaldo e aí